A CIDADE NO BRASIL Está sim! Ah morreram para aqui para a trap Pois não sei quem, deve ser um burro aí qualquer O Mico não morreu Oh vou continuar a deixar aqui a trap Quem deixou aqui vai ganhar a boa da kills Deixa a trap ou não deixe? Eu tenho aqui uma trap, espero que alguém mate Morra Olha onde é o spot? Nem sabia que isto existia Que que andei! Que que andei! De cima de cima vai ver Não sabe como é que é Um Corubi para Corubi De Corubi para Corubi De Corubi para Corubi De Corubi para Corubi Sabes como é que é? O Corubi não sabe Onde? Na aldeia dele? Eu estou na casa do cão Eu estou na casa do cão 105? Acho que bufou Nem teve tempo de bufar Olha se que amaram uma kill Tu gozas Ele é bufou não é? Ele! Ele! Buffou buffou! Nem teve tempo de buffar Tempo de buffar Tempo de Dylan Tempo de Dylan Oh! Está aqui um Dylan Eu estou com um Dylan Dig around Dylan Dig around Dylan Sabe como é que é? Eu não tenho mates Não tenho mates Estou só a meter minis Já vou Estou a ir Estou a ir Só que você continua fechado em uma caixa Não morras Vá lá Fogo Morreu Tive que lhe dar dois tiros Não morrer Sim Ah! Estão uns na ilha Mas é que estão meter as pessoas a disparar Estão a disparar estes dois ao mesmo tempo Estão a disparar? 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 Está aqui uma blasfemia? Não! Estou com dois! Ai! Deu-me um tiro! Dei sentido este também! Matei um! Blasfemia neste! Blasfemia neste! Este já levou blasfemia! Estou nível 100 Ok mete 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 Aqui médicos que eu vou me... Fechar aqui e vou fazer aqui base Olhe o ur maciço com quatro! Não sei se eles querem Oliveira se me estás a ouvir Eu e o Curubi estamos a jogar bué Jogámos duas de ur maciço e ganhámos uma Depois viemos para aqui e já ganhámos quatro destas em cinco partidas Das das snipers Bora! Bora! Vou ali buscar uma trap! Estás com quantas? Estás com quantas? Estás com quantas? Então vai lá tu! Eu fico com quatro! Claro! Não sabia se tinhas... Ah! Tens uma! Então és menti doloroso! Estão-nos a tentar disparar! Está aqui burros em cima! Está aqui burros em cima! Tens uma... Estás com os poucos? Eu tenho 3 minis e 2 médicos. Você sabe que eles partem com 2 snapadas. Por isso é que nós estamos no tijolo. Mas eles só partiram com uma. Porque eles deram 2 snapadas só. Eles mandaram duas. Mas depois o Azor deve ter trocado. O primeiro deve ter trocado logo para o outro. Não. Eles só mandaram uma deixou a parede Azor e depois mandaram outra e o Tiro atravessou a parede. Não. Eles mandaram todas. Quanto? 500 snipers. Calma a parede. Eu tenho 3. Eu estou a gastar este aqui. Tenho 30 ainda. Eu estou a gastar este aqui. 15. Última madeira. Já não há mais madeira de sobrar. Eu tenho que subir ao altar. Dar todas as traquinas contigo. Calma aí. Deixa eu ver. Não partas. Eles estão fora da safe. Olha. Não. Cura-te. Tens aí o médico. Eu estou a construir agora. Olha. Mataram um ali em cima. Coitado. Coitado não. Bem feito. Mas... Tu entendeste. Eu tenho 75 e 30. Então eu não... Eu tive só a gastar os que estavam aí. Tiveste a gastar. Estou a fazer outra box. Tira o que eu te seco. Andá vai. Andá vai. Andá vai. Não entende se é forçado horas e horas no carro. Só deu chapo. 110. Dei 110 na gata. 110. Dei 110 na gata. 110. Dei 110 na gata. Ai. Vai vai. Coitado. Nem sabe meter trepa. Oh Goon não morres. Preciso de boa esta childa Vou trocar pelo médico Eu só vou lembrar Sabes como é que é? Tu não sabes para onde é que vais Isto é dick around Dylan Não dá para voltar Dick around Dylan Do teu avô Aia Fogo É só a pista abrir que ela nunca diz que não É só toma 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 tossa Tipo que vocês têmado Pela do time Pela do time T Eleven Mulheres Do time